É o tipo de afirmação que a gente tem que fazer de forma muito cuidadosa, porque pode parecer arrogante. Mas acho que hoje não tem pra onde correr desse cenário, que o Atlético, ele é um time muito maior do que o Campeonato Paranaense. E eu acho que não é um tom de arrogância, porque a gente não tá falando de qualquer time. A gente não tá falando de um time que baseia suas conquistas no Campeonato Paranaense nos últimos anos. Acho que o Campeonato Paranaense nunca teve um time que recentemente foi bicampeão internacional, campeão intercontinental, campeão de uma Copa do Brasil, vice-campeão de uma Copa do Brasil, vice-campeão de uma Libertadores. Então os resultados recentes do Atlético aproximam muito mais o Atlético da elite do futebol brasileiro, onde eu até acredito que o Atlético esteja, do que do Campeonato Paranaense. E quando você tem uma discrepância time-competição, o que fazer? Eu acho que você tem alguns casos em relação a isso. Por exemplo, o Bairro de Munique. O Bairro de Munique hoje é maior que o Campeonato Alemão. O Paris Saint-Germain hoje é maior que o Campeonato Francês. E eu não tô comparando o Atlético, o Bayern, ou o Paris Saint-Germain do futebol paranaense. Eu tô falando que hoje existe uma discrepância em relação ao nível da competição, ao que o clube vem apresentando de resultado nos últimos anos. A partir disso, como o campeonato pode ser útil pro Atlético? Já que é um campeonato de um nível inferior do que o Atlético busca enfrentar. Um campeonato que você vai jogar em estádios ruins, com arbitragens ruins, em condições péssimas. Qual é o proveito que o Atlético pode tirar de um campeonato paranaense? Repito, a gente já conversou sobre os desafios do Atlético no Campeonato Paranaense. Não é uma novidade aqui. Mas assim, eu vejo três, quatro pontos. O início do trabalho do Osório, a adaptação de reforço, jogadores que estão voltando de empréstimo e subindo. Que acho que esse aí é o ponto principal. Porque são reforços que não vão poder se provar em nenhum outro momento da temporada. O Jader não vai ter jogo de Campeonato Brasileiro pra se provar. O Julimar não vai ter jogo de Sul-Americana pra se provar. O Andrei não vai ter jogo de Copa do Brasil pra se provar. Então, esses garotos que ou voltaram de empréstimo ou estavam na base. E eu gostaria de verdade de ver o Dudu, ver o Léo Dereck, ver o Wallace. Esses garotos, eles só tem um Campeonato Estadual. É a única opção deles. E assim, eles podem dar um retorno muito grande pro Atlético. É uma balança que, cara, se o Atlético ele consegue tirar pelo menos dois, três jogadores pra rotação. O Atlético ele já saiu ganhando demais. O Atlético ele já saiu numa posição positiva demais. Então, acho que essa é a principal função do Campeonato Paranense. Dentro do Atlético, a gente tá falando de time C, time D, pra tirar realmente proveito da competição. E lembrando, a gente se baseia em jogadores que podem se destacar no campeonato. Como, por exemplo, o Jader já foi bem no jogo. Eu ouvi nesse cara, ele foi bem no outro. Será que ele foi bem no outro? Então, assim, a gente ainda não tá falando sobre time titular. Porque é a pergunta que eu faço pra vocês. O que que vai mudar, ou o que pode mudar, no melhor dos cenários, a temporada do Fernandinho? Difícil, né? Difícil. E mais do que isso, não só do Fernandinho, do Eric, do Pablo, do Canóbio, do Cueijo, do Zappelli, do Cristian, do Gamarra, do Pedro Henrique, do Thiago Eliana. De todos esses jogadores principais. Mas o que eu venho debater também é o comprometimento que esses caras têm que ter em um campeonato que todo mundo sabe. E que mesmo crescendo, mesmo cada vez sendo melhor. E mesmo querendo ou não, o Atlético tem uma responsabilidade de ser campeão desse campeonato. Porque eu acho que é um retorno que ele dá pra torcida de comprometimento e tudo mais. O Atlético, ele precisa manter fome nesse campeonato. O Atlético, ele precisa se manter minimamente competitivo nesse campeonato. Eu ouvi muita gente falando que a rotação do Atlético caiu no segundo tempo contra o Azulis. Que no primeiro tempo teve uma postura melhor e no segundo tempo as coisas foram ficando um pouco mais difíceis. Exatamente é essa a questão que eu quero trazer pra vocês. O problema eu já acabei de trazer nos quatro primeiros minutos de vídeo. O problema é esse. É um campeonato menor do que o Atlético quer disputar. Agora é buscar a solução. Como fazer o Atlético manter fome? Como fazer o Atlético se manter competitivo? E assim, a narrativa principal que eu vejo desse ponto é o Osório conseguir motivar os caras de é um passo importante pro trabalho do Osório. O trabalho do Osório quer começar bem as principais competições e pra começar bem as principais competições passa pelo Campeonato Paranense. Questão de ritmo de jogo, questão de entrosamento, questão dos caras encontrarem soluções internas no clube. É isso que o Atlético tem que se basear. Eu tava vendo uma entrevista do Abel Ferreira há algum tempo e ele comparou o campeonato estadual ao campeonato português e o campeonato brasileiro à Champions League, né? Que no campeonato brasileiro você tem os melhores times se encontrando, se enfrentando. E assim, se a gente partir dessa premissa do Abel e a gente pode falar, por exemplo, do Bayern no Campeonato Alemão ou do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês esses times eles também, de alguma forma tentam sempre estar ganhando primeiro, por uma disparidade técnica que também existe no Campeonato Paranense não existe nenhum time tecnicamente que se aproxime do elenco que o Atlético tem isso ainda aumenta mais a responsabilidade do Atlético de ter uma campanha vitoriosa mas eu acho que também tem muito uma parada de além de tudo que a gente falou sentir o gostinho da vitória independente do contexto vencer é sempre bom se o Atlético ele pega e vence faltam quantos jogos? 9 na primeira fase 2-2-2 faltam 15 jogos, se eu não tô enganado no Campeonato Paranense são 17 datas se o Atlético ganha uns 15 jogos daqui pra frente óbvio que tem a ver também com desempenho óbvio que também tem a ver com comportamento como o time vai se comportar como o time vai desempenhar mas acho que a gente chega nas principais competições com astral melhor pode até chegar com alguma desconfiança mas vai ser muito melhor que se sair tropeçando então se tem algo que é importante no futebol é vitória tanto pro dia a dia, tanto pro ambiente mas também pra cabeça o jogador precisa ter mentalidade vencedora o jogador precisa de gostar de vencer e eu acho que num campeonato onde você tá mais próximo da vitória exatamente por essa disparidade técnica que esse gosto pela vitória vai fazer com que os jogadores do Atlético eles estejam sempre seja nas competições mais importantes ou nas competições menos importantes buscando a vitória porque quando você começa a vencer uma, duas, três, quatro você fica incomodado quando você tá perdendo pelo menos é o que a gente espera de jogadores de alto nível que na teoria tem um mínimo de ambição ali porque se for pra também ter um elenco pouco ambicioso vai ser foda o grau de ambição do elenco do Atlético ele vai também dizer como vai ser a temporada do Atlético o fato de ter se atravante ou não o fato de ter volante ou não o fato de ter se reforçado bem é um fator importante mas como esses jogadores eles vão lidar com os desafios entre esses desafios o campeonato paranaense ao longo da temporada também vai dizer por isso que eu falo o Atlético, por exemplo não perdeu a reta final da temporada passada porque não tinha o Vitor Roque também perdeu mas perdeu porque internamente começou um movimento que tirou potência do time uma crise interna que tirou potência do time então é sempre uma soma de fatores e entre essa soma de fatores sempre vai estar o comportamento dos jogadores sempre vai estar a postura que esses caras eles lidam com os jogos com os problemas com as soluções e eu acho que esses jogadores eles precisam ter o mínimo de postura o mínimo de hombridade até porque está começando um trabalho é respeito ao trabalho que está começando de um treinador que já foi muito vitorioso na carreira e querendo ou não a gente imagina que o Osório saiba buscar novamente esse caminho das vitórias e esse caminho das vitórias passa por mental postura competitividade e como manter isso num campeonato abaixo pegando gosto pela vitória que eu acho que é o grande mérito por exemplo do trabalho do Abel que a gente citou o Palmeiras pode tropeçar como tropeçou na estreia para o Novo Horizontino mas é um time que nas últimas temporadas se mostrou tarado pela Copa do Brasil pelo Paulista pela Libertadores pelo Brasileiro e adivinha ganhou tudo eu quero ver o Atlético tarado pelo Paranaense pela Copa do Brasil pela Sul-Americana pelo Brasileiro e não isso garante que a gente vai ganhar muita coisa mas isso de alguma maneira nos aproxima das vitórias e as vitórias nos aproximam das classificações e as classificações nos aproximam dos títulos então assim ganhar jogos é só um passo do que a gente sonha na temporada ganhar os jogos é só um passo do que a gente sonha na temporada que a gente pode alcançar algo muito mais considerável não tenho dúvida disso então assim o campeonato é ruim? é ruim a gente tem que cagar para o campeonato? não apesar de dar vontade e acho que a maneira como a gente lida com o campeonato paranaense com o desafio mais acessível que de alguma maneira vai dizer como a gente vai lidar também com os principais desafios da temporada óbvio que o jogador escolhe o jogo óbvio que o jogador gosta de jogar mais aqui do que ali mas a gente também não tem como deixar o jogador jogar só o jogo que ele mais gosta para ele chegar bem no jogo que ele mais gosta ele precisa passar por esse momento que não deixa de ser um momento de preparação valeu pessoal tamo junto da noite